Estamos de volta com o nosso Bahia Motor e saindo de Salvador, vamos dar uma passadinha rápida em São Francisco do Conde para mostrar a solenidade das obras do novo Cartódromo Internacional da Bahia. Vamos ver como foi. E para tornar realidade a construção do Cartódromo Internacional Ayrton Senna aqui em São Francisco do Conde, a federação deu entrada num projeto no programa Faz Atleta do Governo do Estado da Bahia e foi buscar o apoio da sempre parceira Petrobaía. A Petrobaía mais uma vez investindo no automobilismo baiano e brasileiro. Estou ao lado de Dr. Luiz Gonzaga, um dos diretores da Petrobaía. A gente como empresa baiana fica muito honrado por essa participação. Eu conheço a luta dos organizadores e da diretoria da Federação de Automobilismo da Bahia de há muito e sei do empenho, entendeu, as incansáveis lutas que essa diretoria teve e sempre contando também com o apoio irrestrito da Confederação de Automobilismo do Brasil. De forma que nós sentimos assim muito satisfeito com essa junção de apoios aí, Governo do Estado, Prefeitura Municipal e nós aí que sempre tivemos atento ao esporte de velocidade. Eu estou ao lado de Pedro Serena, é presidente da Comissão Nacional de Carte. Pedro, é uma vitória para a Bahia, é uma vitória para o automobilismo brasileiro, a chegada de mais um cartódromo, né? Com certeza, né? É a volta da Bahia ao cenário nacional com uma pista de nível internacional dentro de todas as normas da FIA. Então, eu acho que isso daqui é a redenção da Bahia no cartismo. E por falar nisso, como é que está o nosso cart no Brasil inteiro? E onde é que a Bahia pode evoluir com o momento que o cart vive no país? Bom, nós estamos vivendo uma época de crescimento no cartismo, mesmo dentro dessa crise econômica que nós passamos pelo país, de crescendo a base do cartismo, a categoria mirim, a categoria cadete, com uma grande participação. E isso daí é que vai nos gerar no futuro grids maiores do que a gente já está tendo hoje. E para tornar realidade a construção do cartório internacional Ayrton Senna, aqui em São Francisco do Conde, o governo do estado tem uma participação muito grande e muito importante. Eu estou ao lado do secretário Vicente Neto, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Secretário, uma grande vitória também para o governo do estado, né? Sem dúvida, na contramão do que acontece no nosso país, nós estamos ampliando a infraestrutura esportiva da Bahia. E para o automobilismo é a realização de muitos sonhos no curso desses anos, porque a ideia é termos aqui um complexo na área da velocidade, que envolve inicialmente um autódromo. Tudo isso é a plantação de uma construção para mais à frente. Eu tenho certeza que a Bahia terá também o seu autódromo. E nós temos a certeza que o lançamento dessa pedra fundamental, dessa ordem de serviço, é apenas o começo de uma caminhada. Secretário, você chegou aqui nesse terreno virgem. Já temos uma pista de velocidade na terra e hoje dando o primeiro passo para a pista do Cartódromo Internacional da Bahia. Como é que o senhor vê isso? Eu só vejo com felicidade, porque não há nada melhor na vida do que a gente ver um filho nascer e ir crescendo saudável. Isso traz a gente felicidade, porque a gente vê que nós demos o primeiro passo. A gente se sente aqui, na verdade, um pouco de tristeza pela falta de lelo que começou tudo conosco. Essa ordem de serviço hoje, para o acontecimento do Cartódromo, para a gente, é mais uma etapa a ser vencida. E com certeza nós colheremos os frutos disso no futuro. Então, pessoal, feliz. Feliz, feliz. O secretário, mais uma vitória e mais um passo, né? É, verdade, Selma. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico comemora essa nova fase, essa nova etapa do Autódromo de São Francisco do Conde, da Bahia, no caso. E a gente recebe com muita felicidade, hoje, o início dessa primeira etapa do Cartódromo, entendendo que a gente precisa rapidamente vencer todas as outras etapas e fases para ter isso aqui em pleno funcionamento. Esse é um dia de festa, Selma. São Francisco do Conde hoje comemora essa retomada das ações aqui no Autódromo de São Francisco do Conde. Tchau, tchau.